Bom, agora a gente tem que falar um negócio sério aqui pra encerrar esse programa, porque... Acho que é a primeira vez que a gente vai falar sério nesse programa aqui. É, desde ontem, hoje de manhã, começaram a rolar uns boas na internet de que o Mário Schwarzman morreu. E até agora a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. Tem muita gente postando que isso é um fato. Tem muita gente postando stories, dando adeus a ele. Mas de fato a gente não sabe a confirmação oficial se isso é verdade ou não. Sim. Tá bem próximo de ser. Eu só não quero confirmar que é porque se não for, aí a gente vai estar fazendo fake news aqui, o caralho. É, tem tanta gente dizendo isso em tudo que é rede social que leva a gente a acreditar que é isso que aconteceu. E só pra deixar claro, não é uma brincadeira hoje, não é uma piada. A gente tá falando sério, tem muita gente falando isso. A gente quer estar atrás dessa confirmação aí. Se alguém puder entrar em contato pra confirmar, alguém da família, alguém que conhece ele próximo, puder confirmar esse fato, nos manda porque a gente tá perdido, que a gente não sabe o que tá acontecendo. A gente não tem nenhuma fonte. Eu tô vendo aqui no... É só papo de Twitter e grupo de Telegram. É. Não tem nada oficial. É. E, bom, é isso, né? Se for verdade... Teve um post no perfil dele, do Instagram, que tem muita gente dizendo que pode ter sido a mulher dele que fez, né? É, que ela vai gravar um vídeo pra explicar e tal. Pra explicar, é. Porque a gente tá falando isso também, não é à toa. Ele, recentemente, ele postou uns vídeos e ele não tava muito bem. É, ele tava meio inchado, assim, falando nada com nada. Um negócio meio estranho. Diz que tava com cegueira, uns negócios e... Diz que foi no hospital, tava cego, disseram que não tinha nada. É. E mandaram de volta pra casa. Então eu não sei o que tá acontecendo. Se for verdade... Não é uma preocupação à toa que a gente tá tendo. A gente viu o vídeo dele, que ele tava mal. Então, tipo, é uma coisa que faz sentido, essa preocupação. Então, se for verdade, quero deixar um abraço pra todo mundo que gosta dele, pros amigos, pros fãs dele que me xingaram bastante, depois desse nosso podcast lendário. E agradecer ele por ter feito um baita podcast aqui. E que apesar de todas as provocações, tudo que ele falou de mim, nos vídeos dele depois, falou da minha namorada, da minha mãe, não tem problema nenhum. Ninguém gostaria que isso tivesse acontecido, se de fato aconteceu. Um abraço pra todo mundo, a gente não sabe muito bem o que dizer. É isso. O que eu posso dizer é que eu guardo com carinho aquele podcast. Apesar de todo mundo ter falado, ah, que ele é louco, que não sei o quê. Foi um podcast engraçadíssimo, foi maravilhoso. Eu me diverti, ele se divertiu. Quando terminou, o clima mudou do nada também. Ele se divertiu também. Tava tranquilo depois que acabou. É, vocês se abraçaram no final. É, deu um abracinho. Então, se alguém puder nos confirmar isso aí, se for verdade ou não, alguém da família entrar em contato com a produção da Deriva pra nos falar se é verdade ou não, pra gente poder prestar uma homenagem melhor pra ele, tá? E se você estiver bem aí, Mário, continue bem. Que eu não sei mais o que falar.